Três frases de derreter o homem que faz um cara se apaixonar por você. Como entrar na mente dele e fazer ele se apaixonar por você? Eu sou Italo Ventura, seu especialista em relacionamentos, e nesse vídeo eu vou desvendar os segredos do coração masculino. Mas antes, me responde uma coisa. Você está pronta para desbloquear o código secreto que vai fazer qualquer homem se derreter de amor por você? Então se prepara, porque eu vou te ensinar nesse vídeo três frases que vão agir como chaves mágicas naquele coração, capaz de destrancar e derreter o coração trancado, e o coração gelado que esse homem tem e vai fazer aquele homem sonhar com romance. E não penso que são palavrinhas qualquer não, tá? Eu estou falando de estratégia. Estou falando de frases com poderes especiais, cheias de significado e que vão direto ao ponto com ele. Sem nem perceber, mas ele vai precisar ouvir. Está preparado para virar o jogo? Então se acomoda aí, senta direitinho, arruma a postura porque a temperatura vai subir e a emoção do começo ao fim. Mas antes de te revelar essa primeira frase, eu quero te explicar uma coisa. Vamos ao cerne da questão. Por que a validação funciona tão bem na mente dos homens? O razão é muito simples. É uma questão de reconhecimento. Veja, os homens, desde os primórdios, foram condicionados a serem os provedores, os protetores, a terem a habilidade de fazer a diferença. No fundo, o homem deseja ser visto, apreciado, valorizado por quem ele faz aquilo. Quando você valida um homem, seja através de um elogio genuíno sobre a sua personalidade, as suas ações, você toca num ponto sensível. Uma necessidade profunda, masculina, de ser reconhecido, ser apreciado. Eu sei que você quer também, mas vamos olhar para ele, porque esse é o seu objeto de desejo, não é? Isso faz com que ele se sinta bem, importante. Isso faz com que ele queira entregar mais. Vai ser um catalisador para ele entregar mais. Mais amor, mais atenção, mais proteção, mais devoção. Mas presta atenção, não é apenas sobre lançar elogios ao vento. É sobre perceber o que é verdadeiramente único naquele homem. O que ele faz de bem, o que ele faz de especial, o que ele está se esforçando, sobretudo se esforçando para ter. E não apenas vai se sentir validado, mas também vai se sentir compreendido. E se sentir compreendido é de uns sentimentos mais profundos e poderosos que a gente pode ter. É isso que cria a verdadeira conexão emocional. O especialista do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o Dale Carnegie, inclusive vou deixar o livro aqui embaixo, uma indicação da biblioteca, ele diz, o grande anseio do ser humano é ser importante, se sentir visto. Inclusive no filme do Avatar, eu não me canso de falar, eles não falam, eu amo você. Eles falam, eu vejo você, eu reconheço você. Você quer ser reconhecido. Ele também quer. Vamos quebrar essa casca. O homem não precisa de elogio? Ele precisa sim. E a mulher que entender isso vai ganhar o coração e a mente daquele homem. Quando o homem sente que é reconhecido, que é apreciado, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro que libera dopamina e que proporciona sensações de prazer, sensações de satisfação, ele liga esse disparo a você. Nossa, é você que causou, é você que disparou. Você é a peça capaz de promover esse acontecimento dentro dele. Logo, você vai entrar na cabeça dele, no desejo dele. Alguns dias eu expliquei o que aconteceu dentro do nosso corpo quando a gente começa a sentir algo por uma pessoa. Eu vou deixar o vídeo disponível pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda. É bem importante que pra complementar o que eu tô falando, pra você entender profundamente o poder dessas frases, você assiste esse vídeo aqui. Voltando ao que eu tava falando, quando isso acontece, a validação, a experiência de ser valorizado, ela é ligada a você. Ele começa a associar os sentimentos positivos de validação e reconhecimento à sua presença. Em outras palavras, princesa, ele passa a te ver como uma fonte de emoção positiva, o que fortalece a conexão que ele tem com você. mas vale lembrar que isso deve ser feito de uma forma autêntica. Você não vai fazer bajulação, você vai fazer um elogio sincero. Você não vai elogiar algo que ele não teve esforço pra ter. Que lindo olhos azuis. Qual é o esforço pra ele ter olhos azuis? Nenhum. Agora, que interessante, né? Você ter um corpo tão bonito. Imagina uma pessoa pra ter um corpo, né? Digamos que é um corpo malhado. O quanto que ele malhou, o quanto que ele gastou. É disso que eu tô falando. Caramba, você saiu do zero e agora você abriu sua empresa, você é isso. Caramba, você passou no concurso. Quanto de esforço precisa pra passar no concurso? Então, eu preciso falar de elogios verdadeiros e não bajulações. Porque se a pessoa entender que você tá bajulando, vai ter o efeito totalmente contrário. Então, bora desbravar a primeira frase. A ideia aqui é usar um elogio todo descolado sobre o estilo do cara. Deixa eu explicar o porquê disso. Quando a gente fala de elogiar o sorriso ou os olhos, a gente tá falando de coisas que simplesmente ele nasceu com o dono. Nossa, que belo sorriso, que lindo os olhos. Não foi a escolha dele. É como elogiar um quadro que ninguém pintou. Imprimiu. Nossa, é linda, né? Não tem sentido algum. Mas o estilo é algo que ele escolheu. É uma forma de expressão pessoal. É um reflexo do que ele é, do que ele curte, de como ele se vê. Então, quando você elogia o estilo dele, você tá mandando uma mensagem poderosa. Eu vejo você. Eu vejo as escolhas que você faz. Eu vejo o que você valoriza. Isso, princesa, é elogiar o cara naquilo que ele se esforçou pra construir, conforme eu já dei os exemplos. E acredite, esse não é um elogio que ele vai esquecer facilmente. Agora, pode dizer algo assim, adorei essa camisa. mas ela realmente mostra que você tem um bom gosto. Ou então, esses tênis são estilosos, hein? Adorei. Notou o detalhe? A mensagem subjacente nesses elogios é, eu valorizo o seu esforço pra você se vestir, eu valorizo a sua individualidade, eu valorizo as suas escolhas. Mas vamos além. Esse tipo de elogio abre um espaço pra conexões profundas. Não é apenas um item, né? É sobre o que ele representa. Talvez aquela camisa seja uma banda que ele adora, né? Pode ser até meio brega, mas se você achou legal, fala. Só não vai inventar. Ou aquele tênis que representa um estilo que ele preza. Quando você elogia o estilo, você demonstra um interesse em conhecer mais sobre o que ele gosta, sobre quem ele é. E isso é um passo enorme em direção à construção de uma conexão emocional forte e significativa. Bom dia aqui do Centro de Reclamações das Mulheres que estão cansadas de joguinhos e querem um relacionamento de verdade. Ítalo Ventura falando em que eu posso te ajudar hoje. Ah sim, você já tentou de tudo e ainda não conseguiu um relacionamento sério, né? O que mais que eu posso te ajudar? Você acha que é tudo igual e está quase desistindo do amor? Ah, e você acha que é só com você? Para todo mundo dar certo, mas com você não? Eu não acredito que você ia achar isso, Dona Elisa. É sério isso? Ó, então, assim, eu estou te ouvindo. Aham. No seu caso, a solução é simples. Você não precisa desistir do amor, você não precisa aceitar migalhas e você também não precisa fazer a vontade dos outros. Você quer ter um relacionamento? A única coisa que você tem que fazer então, Dona Elisa, é se inscrever no Método Mário e se comprometer a seguir minhas instruções durante 12 semanas e fazer diferente dessa vez. Combinado? Esquece tudo que você já ouviu sobre relacionamentos e você já viveu no passado, porque esse método já ajudou mulheres desde mais de 36 países e ele está certo mesmo. Eu garanto que você vai se surpreender. Olha, tem um botão aí na tela, tá bom? Mas corre porque as vagas são limitadas. Posso segurar a sua? Pode? Então tá bom. Vem que eu estou te esperando, tá? Beijo. Agora vamos para o dois. Esse é um pouco mais profundo. É sobre reconhecer a qualidade oculta nele. Eu vou explicar melhor. Sabe aquele cara que ele é excelente cozinheiro, que faz pratos que te deixam com água na boca só de olhar? Sabe aquele cara? Não, você não conhece. Pensa numa qualidade boa dele, né? Vamos dizer que ele é um ótimo cozinheiro. É claro que a comida dele é ótima. Sim, provavelmente ele já ouviu isso milhares de vezes. Quando a gente é bom, a gente sabe que é bom. Mas o que ele talvez não ouça tanto é o reconhecimento pelo esforço, pelo empenho, pela dedicação que ele põe naquilo. Então, que tal em vez de você apenas elogiar a comida? Hum, que delícia. Elogia algo como a forma como você se dedicou na cozinha, cuidando de cada detalhe, né? Comprando os alimentos frescos, descascando aquilo. Nossa, achei incrível. Nossa, é muito legal. Para pra pensar. Imagina que sua mãe é uma ótima cozinheira. Para de elogiar o prato dela. Todo mundo elogia. Se você elogiar o esforço que ela teve, pergunta como é que ela fez, como que ela pensou aquilo, qual a quantidade e ela vai ficar muito mais feliz em passar a receita do que simplesmente ah, obrigado, obrigado. Ela vai ficar muito mais feliz. É ou não é? Sabe por quê? Porque você mostra que você vê mais do que apenas o resultado final. Mais do que a maioria vê. As pessoas só valorizam o ponto final, mas passe a valorizar os esforços. Você vê o esforço, você vê a paixão, a dedicação, você vê as horas de trabalho. O que é amor? Amor é verbo. Amor é fazer. Então você está dizendo exatamente caramba, você ama isso. Você está reconhecendo o amor que a outra pessoa teve. Dessa forma você não está apenas elogiando a habilidade. Você não está elogiando só o ponto final. Está elogiando todo o esforço. Isso é muito poderoso. Porque ao fazer isso você está mostrando a ele que você enxerga que ele realmente é quem você valoriza e que ele tem uma forma autêntica de viver. Agora vamos à terceira e mais impactante frase. Aquela que mexe com a masculinidade dele. Entenda uma coisa. Qual o maior desejo de um homem? É se sentir homem. Por quê? Tudo que ele ouve é você é homem. Seja homem. Faça igual homem. Homem não chora. Então tudo que ele quer é ser um bom homem. Eles gostam de sentir que podem cuidar de você. Então por que não alimentar esse sentimento positivo, essa necessidade? A terceira frase é me sinto tão segura e protegida quando eu estou com você. Você não tem ideia do quanto isso pode fazer um homem se sentir especial. Quanto isso pode fazer um homem se sentir único. Quando você diz isso você está tocando diretamente no instinto de protetor dele. de uma necessidade pessoal de ser um bom homem. Não é qualquer coisa. É uma sensação de valor. É uma sensação enraizada. Quando você diz isso a um homem ele não só se sente bem ele se sente necessário. Ele se sente indispensável. Ele se sente útil. Ele se sente homem. É como se você estivesse dizendo eu confio em você. Eu me sinto segura com você. Eu preciso de você. Você é um bom homem. Isso mexe com o ego de qualquer homem. Não se trata de ser dependente. não é sobre isso. É sobre mostrar para ele que tem um papel importante na sua vida. Que a presença dele traz uma sensação de paz. E olha você não precisava disso mas você escolheu ele. Isso torna muito mais poderoso. Sem dúvida você vai poder despertar uma conexão profunda e criar um laço muito forte. É sobre essa tal conexão emocional que eu falo. Portanto usa essa frase com sabedoria. Observe o brilho nos olhos dele quando você diz isso. Esse homem vai sentir um super herói. E se você está casada meu Deus quanto tempo você não fala isso? Se você está namorando fala isso. nossa eu me sinto segura com você. Acredita? O efeito é poderoso. É demais. Agora se esse conteúdo fez sentido para você aproveita e se inscreve agora nesse canal. Ativa o sininho. Assim o YouTube vai te avisar em primeira mão quando eu lançar um vídeo novo. Compartilha esse vídeo com as suas melhores amigas. Não importa se elas estão num relacionamento ou não. Falando em compartilhar você já assistiu o episódio da websérie que está rolando aqui no canal As Grandes Seduturas da História. Nela eu faço uma curadoria para você aprender como se apoderar do poder de sedução das Grandes Seduturas da História. Já falei sobre Betseba, Cleópatra, Madame de Pompadour e está saindo novos episódios. Então vou deixar o link aqui para você assistir a playlist completa. Eu estou muito feliz de saber que você está aqui ocupando seu tempo para tornar sua vida melhor, seus relacionamentos melhor. E a coisa mais importante do mundo, adivinha o que é? Relacionamento. Isso faz parte da minha missão. Eu fico muito feliz que você estava passando seu tempo para se tornar melhor investindo em você. E falando em sedução, na Grandes Seduturas da História, eu vou recomendar o meu treinamento, os 24 passos da sedução emocional para deixar você viciante. Basicamente, tudo o que elas fazem é aplicado em uma metodologia. Se quiser saber mais, toca aqui no link abaixo e descubra o poder psicológico da sedução. Um grande beijo e vejo você no próximo vídeo. Seja doce, seja firme. Coloca aqui, seja doce, seja firme nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. Um grande beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri